Música Pedidos urgentes contra a White Martins sobre fornecimento de oxigênio devem ser decididos por Vara Federal do Amazonas. A decisão é do vice-presidente no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi. De acordo com a empresa White Martins, após o aumento de casos da pandemia, o número de pacientes que dependem de internação e oxigênio hospitalar chegou a níveis muito elevados e ela alega estar sendo demandada além das obrigações contratuais assumidas com o Estado e a rede hospitalar privada. Na ação, a empresa afirma que está produzindo por dia 28 mil metros cúbicos de oxigênio em Manaus. Mas em apenas uma decisão judicial, foi determinado fornecimento de 10 mil metros cúbicos para um único hospital. A empresa alegou ainda que todos os processos atualmente em curso relativos ao fornecimento de oxigênio envolve os interesses da União Federal, que tem atuado diretamente na resolução da crise do Amazonas. Ao analisar o caso, o ministro Jorge Mussi considerou que a existência de decisões na Justiça Estadual e na Justiça Federal traz potencial risco de entendimentos divergentes e conflitantes, que podem levar a empresa a distribuir o oxigênio de maneira desigual, agravando ainda mais a crise sanitária do Estado. Por meio de decisão liminar, o ministro Mussi fixou a competência da primeira vara federal cível do Amazonas para decidir sobre pedidos urgentes que envolvam o fornecimento de oxigênio pela White Martins. Como consequência, foi determinada a suspensão das ações sobre o mesmo tema elencadas pela empresa que estão em tramitação em outras varas do Amazonas. A medida liminar tem validade até que a primeira sessão analise o mérito do conflito de competência. O relator é o ministro Francisco Falcão.